Saudações, vidranas! É o seguinte, então conforme o combinado, neste vídeo eu quero trazer uma abordagem mais específica sobre três itens do sistema Slide Door Living. Então, os benefícios do sistema já começam a ser percebidos na embalagem. Todos os kits acompanham o manual de instalação com o QR Code de identificação do site Slide Door Living. Além da descrição do vão com o nome, medida e desenho da porta. Todos os acessórios, eles vêm na caixa, então na primeira embalagem, e depois eles também vêm embalados individualmente. Olha o capricho! As oldanas são de alumínio injetado com pintura eletrostática. Os parafusos que fazem a reunião das duas peças é 6x16 de aço inox e não fica saliente na peça, eles ficam embutidos. O que dá um melhor acabamento. Olha que interessante! O diâmetro do eixo que estrutura a roldana na peça tem 15mm de diâmetro. Então, é um baita de um eixo justamente para poder suportar toda essa carga que a gente falou aí de até 140kg. A cortiça da roldana é injetada com microventosas e já vem colada nas placas. Então, não tem aquele problema de ficar torcendo, de ficar virando. Você sabe como é que é, né? E vamos lá, vai! Um dos segredos, um dos segredos dessa roldana é o nitalen. O nitalen autolubrificante, mesmo que a roldana trave. Vamos supor que um dia a roldana travou. Um dia. Tá, travou. Mesmo que a roldana trave, você consegue movimentar as portas porque ele é autolubrificante e tem baixo coeficiente de atrito. Bom, uma das grandes diferenças também dessa roldana é a forma com que ela é produzida. Ela não é injetada. Ela não é injetada. E sim, é usinada. Então, é comprada uma peça gigante, corta-se a peça e vai usinando uma a uma. O rolamento, ele é blindado HCH 6202. Ele suporta até 140kg o par. Olha que interessante agora, esse rolamento, ele tem garantia, olha só, presta atenção que eu vou falar, porque eu vou falar isso mesmo que você vai ouvir. Ele tem garantia de 40 mil quilômetros. Então, sim, a gente nunca tinha ouvido isso, não é verdade? 40 mil quilômetros. Esse é um rolamento utilizado na indústria automotiva. E a garantia de 40 mil quilômetros, é, 40 mil quilômetros em altas temperaturas. Então, é o tipo de rolamento que vai durar a vida. A vida toda. Um detalhe importante é o seguinte. O par de roldanas suporta até 140kg trabalhando normalmente. Só que o fabricante limita a largura das peças até 1,40m. Por quê? Bom, se você fosse pegar uma conta, com certeza você poderia, sei lá, colocar um vidro de 2 metros por quase 2 metros. Mas se você coloca as distâncias entre roldanas muito longe uma da outra, você acaba desestabilizando o sistema. Então, aí, além de suportar o peso, também tem a questão da estabilidade do sistema. Então, o fabricante limita a largura máxima até 1,40m. Bom, vamos combinar, dificilmente a gente vai fazer essa largura nos sistemas tradicionais do dia a dia. Então, 1,40m é a limitação da largura das peças. Mas, a roldana suporta, o par de roldana suporta até 140kg. A fechadura também é de alumínio injetado, pintura eletrostática, parafuso também de aço inox, cilindro inox com duas chaves. E aí, vem um detalhe. Bom, a contrafechadura também é de alumínio injetado e ela é exclusiva. Por quê? Ela tem uma pintura eletrostática, parafuso de aço inox também, você fixa pela frente. E a contrafechadura, ela tem um encaixe. E aí, o perfil lateral também tem um outro encaixe, que é para poder acomodar a contrafechadura. Olha só, o perfil lateral, ele vem com este friso de encaixe. E aí, essa contra é fixada no encaixe do perfil. Ou seja, então, não precisa fazer aquele buracão, no caso, na parede, né? Não é feito nenhum buraco. Na verdade, o que você tem que fixar é o perfil U à parede e o contra vai estar fixado no perfil U. U à parede e o contra vai estar fixado no perfil. E aí, essa contra vai estar fixado no perfil. E aí, essa contra vai estar fixado no perfil. E aí o perfil fica inteiro e olha o acabamento. Bom, eu mostrei para você a embalagem das ferragens, dos acessórios, mas dá uma olhada também na forma com que os perfis vêm embalados. Então eles vêm num plástico, vamos lá, eles têm três embalagens. Ele tem o primeiro plástico, que é o plástico que vem personalizado, depois eles têm um papelão corrugado e depois ainda assim eles têm a embalagem ali de perfil para perfil, a embalagem individual dos perfis. Então você começa a perceber o carinho e a atenção que se tem na embalagem do produto. Um detalhe importante é que a Islet Door já manda todos os perfis para vidros de 10 milímetros. Então como são portas para ampla abertura, geralmente são portas gigantes, então é ideal que você já produza diretamente com 10 milímetros, tá? Um outro detalhe que foi perguntado também é qual é a tolerância de regulagem ali, né? Você sabe que os vãos hoje você vai medir, de um lado tem dois metros, do outro lado tem dois metros e dois. Então o sistema ele permite até dois centímetros ali de regulagem. Tá, galera, mas e se o meu sistema tiver mais lá? Se tiver quatro centímetros, por exemplo, de diferença, né? Um lado está com dois metros, outro lado está com dois metros e quatro centímetros, né? Quatro centímetros de diferença. A Islet Door também fornece uma luva de regulagem. Uma luva de regulagem, que é justamente para você conseguir tirar essa diferença aí. Vou fazer um próximo vídeo mais para frente, daí eu vou te mostrar como é que funciona essa luva. Mas só para você saber, que se caso, já fica a informação, caso você pegue um vão que tem uma diferença muito grande de altura, então é fornecido para você também essa luva de regulagem para ajudar você a tirar essa diferença de altura dos vãos. Então, como você pode ver, ele é um sistema muito versátil. E o último detalhe que eu gostaria de falar para você é sobre a existência do aplicativo da Islet Door. Uma das coisas que conversando com o pessoal eles me deixaram claro é que muitas vezes quando se utiliza um sistema que é diferenciado, pode ser que exista em algumas regiões uma certa dificuldade em se projetar um sistema novo. Então, para que isso não aconteça com você, a Islet Door já desenvolveu um aplicativo, onde você vai fazer todo aquele processo que eu falei, né? Você vai lá, vai escolher a modulação, altura e largura, né? Você vai colocar a medida de altura do vão, largura do vão, vai escolher a modulação e o aplicativo já faz todo o trabalho, inclusive o trabalho de orçamento para você. Ele vai fazer o orçamento, vai falar o que você vai gastar, qual kit que você vai utilizar e depois, no final, ele ainda te envia o corte. Ou seja, então você não vai precisar pedir para a tempra fazer o projeto para você. Você já vai fazer os cálculos, você só vai colocar a modulação, altura e largura e ele já vai calcular para você, inclusive te enviando a medida de corte. Tamo junto, então? Então tamo junto, é nóis e forte abraço, valeu! Tchau, tchau!